e eu sou a mãe do canal alegria está boa sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos fazer uma receitinha maravilhosa de rolinho de primavera tá mas antes da receitinha vou apresentar para vocês a minha mãezinha o nome dela é rosinha está aqui em casa passando uns dias porque ela esteve muito doente meses atrás mas hoje ela está ótima muito bem né mãe graças a deus aí passaram os dias aqui tô muito feliz e vibrando pelo sucesso da minha filha tá isso aí branquinha e eu também tivemos mais ou menos não estávamos muito bem mas hoje nós estamos bem né branquinha graças a deus graças a deus pensamento positivo fé força e foco e ver a vida que segue tá bom três dois um e agora a receita Viva o primeiro passo para fazer essa receita é fritar a carinha de pouco vamos lá coloca o óleo coloca um pouquinho de alho Eita barulhinho que eu adoro agora gente eu vou dar uma douradinha nesse alho aqui e já coloca a carne possível precisa queimar o óleo não tá essa fritura que eu tô vendo aqui não precisa colocar água tá é só o com o óleo mesmo e mexendo de vez em quando para soltar mais a carinha e ela tá bem fritinho gente vocês estão vendo que eu coloquei essa carne bem picadinha é porque o principal dessa receita são os legumes não é a carne tá tem que ser bem fritinha para ficar gostosa e olha a carne tá bem fritinho tá tá soltando tá seco e aí o que que eu faço eu venho aqui e reserva nessa vasilhinha e aí agora eu vou fazer os legumes tá primeiro os mais duros coloquei um pouquinho de óleo e um pouquinho de alho e agora eu coloco a cebola de alho e uma picadinha gente ó de gengibre eu venho acrescento pimentão amarelo e pimentão vermelho aqui gente eu vou colocar uma colher de sopa de óleo de gergelim esse é gergelim torrado mas se vocês não tiverem não tem problema eu posso até colocar mais um pouquinho pouquinho um 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 pouquinho com a cenoura ela é mais durinha o que que eu vou fazer eu vou colocar logo a cenoura porque com esse caldinho aqui ela já vai amolecendo olha gente agora eu vou pegar e coloco o repolho tá até agora eu coloquei nem um pouquinho de água porque eu preciso disso aqui bem sequinho tá vem aqui dou uma mexidinha porque tem bastante de fone vocês viram que tá bem fininho lembrando gente que como sempre a receitinha completa vai tá na descrição do vídeo e os vídeos relacionados eu vou deixar aqui no card na última semana a gente fez um vídeo de tonkatsu e saiu terça-feira agora uma receitinha de taré maravilhosa um short então aproveita e vai no card assistir os vídeos que estão muito massa aproveitando de um joinha para gente tá gente é verdade já vai deixando o joinha se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade é isso aí né Brantinha aproveitando essa vibe de culinária asiática né maninha a gente fez uma receitinha japonesa a primeira essa agora é chinesa e a próxima vai ser o que mãe coreana se vocês quiserem já pode deixar aí no comentário que vocês acham que é uma receita bem famosa coreana todo mundo gosta e não é quente mas é muito boa também delícia tá gente só deixe bem não coloca nem não coloquei nem um pouquinho de água e nem sal porque eu vou colocar um shoyu agora e o show já é bem salgadinho gente eu tô colocando dentro da moda né Brantinha eu vou colocar um pouquinho de sal de cebolinha tá só para dar uma corriguinha e tudo bonito demais olha não dá muito né saboroso e aí e aí e aqui gente lembra daquela carinha que eu recebi no início que eu pretei agora eu venho com ela aqui ó ó e jogo aqui, aí eu mexo um pouquinho, deixo aqui reservar e bora para fazer a massa, bora lá? Gente, agora eu vou fazer a massinha e para essa massinha eu vou usar 300 ml de água e 200 gramas de trigo, vou acrescentar uma pitadinha de sal e um fiozinho de óleo de gergelim, tá? Vou mexer tudo e vou fazer a massinha, porém essa massinha tem que ser bem fininha, quase transparente, para a gente enrolar os ingredientes que a gente acabou de fazer no fogo, tá? Agora nós vamos para a frigideira e eu vou mostrar para vocês como tem que fazer para ficar bem fininho. Já liguei o fogo, em fogo mínimo, vou deixar a frigideira esquentar um pouquinho e vou colocar a massinha logo logo. Tchau, tchau. Então, gente, a massinha está pronta, vocês viram como faz, o recheio está pronto e aqui tem um creminho, que é trigo e água, que eu vou colocar para fechar os olhinhos. Como se fosse uma colinha, né, mãe? É, ó, eu pego um pouquinho desse recheio aqui e coloco aqui. Ajeito ele direitinho aqui, aí vem aqui, ó, e coloco aqui. Olha que bonitinho. Colocinho demais. Colocinho, né? Tá aqui, ó. Aí deixa aqui. Aí vamos fazer outro. Então, gente, o roinho de primavera está pronto. Eu vou fritar e já volto com vocês. Finalizei a receita de roinho de primavera, que ficou uma delícia. Agora, é só provar, né? Ah, gente, esqueci de falar uma coisa. Esse olhinho de primavera, a gente come com molhinho agridoce, que fica uma delícia. Mas aqui eu vou provar com ketchup caseiro, de goiá de morango e o tareio. Já tem uma receitinha no canal e eu vou deixar linkado no card, tá bom? Agora chega de conversa e vamos comer. Lembra aqui? Aham. Vou botar um tarinhozinho aqui, ó. Desse jeitinho assim. Gente. Sensacional. Que delícia. E não se esqueça de deixar um joinha pra mim, tá? Então é isso, gente. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.